Hoje pela manhã eu estava ouvindo um programa de rádio e nesse programa um dos participantes dizia que para ele, nessa época em que a gente vive aqui no Brasil, com tantos problemas, com tanto excesso de realidade, as pessoas não querem a ficção, principalmente a ficção do ponto de vista do elemento fantástico. Elas querem coisas, querem consumir produtos culturais que se aproximam mais da realidade, que dialogam mais com o cotidiano, com as coisas mais mundanas. É curioso eu ter ouvido isso porque eu penso que é justamente o contrário. Eu acho que quando a gente tem esse excesso de realidade, quando a gente está vivendo com muitos problemas, quando a gente está sendo, de certa maneira, pressionado pelo mundo que a gente vive, é quando a gente mais precisa e quando a gente mais busca a ficção. É quando esse elemento do fantástico, inclusive, faz mais sentido. Não como uma fuga na ideia de você ter acesso à arte, ter acesso à cultura para fugir da realidade, para se esquecer dela. Ainda que esse aspecto seja um aspecto importante para muita gente. Mas porque eu acredito que a ficção, o fantástico, tudo isso que se distancia da realidade, acaba ajudando a gente também a ter um distanciamento necessário para a gente compreender o mundo que a gente vive, compreender a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas que estão ao nosso redor. Pensando nisso, eu lembro muito de um filme do Woody Allen chamado A Rosa Púrpura do Cairo. Esse é um filme que se passa durante a depressão econômica anterior à Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, e conta a história de uma mulher que era muito pobre, era garçonete, ela tinha um marido desempregado e que, ao mesmo tempo, era desempregado, mas não buscava trabalho, bebia muito, maltratava ela, tinha amantes, quando ela chegava em casa ele estava bêbado, batia nela e tal, e ficava sempre pegando o dinheiro dela para fazer as coisas dele na rua. Então ela tinha uma vida muito difícil, muito sofrida, e ela via o cinema como uma possibilidade de sair dessa realidade. E aí tem a ver com aquele aspecto que eu falei, que eu acho que não é o único, que é essa ideia da arte como uma possibilidade de você se esquecer por um momento que seja dessa situação de sofrimento, essa situação de opressão que o mundo traz. E nesse filme o Woody Allen discute como essa mulher busca na arte uma forma de se desvencilhar da realidade, mas ele acaba fazendo a gente entender que essa arte, ela na verdade conecta ela com o mundo. Não vou dizer como, se você não assistiu o filme, a maneira como você descobre isso é interessante acontecendo lá, se você já assistiu, você lembra exatamente o que eu estou falando aqui. E tem várias passagens bem bonitas assim, tem uma cena, não vou dizer em que contexto o filme está, para não ser um spoiler também, mas que ela entra no cinema para ver um filme do Fred Astaire dançando com a Ginger Rogers, então é uma cena muito bonita, e você vê a emoção dela de estar no cinema, e aí quando você entende todo o contexto dela e da vida dela e por que ela está ali, por que ela volta para o cinema mais uma vez, é muito bonito de ver como a ficção tem esse poder de conectar a pessoa com a realidade e não apenas afastar ela do mundo. E é por esse motivo que eu acho que a gente busca a ficção, principalmente em momentos de grande dificuldade, como é esse momento que a gente está vivendo no Brasil, no mundo eu acho que como um todo, é um momento de muita dúvida, momento de muito medo, de muito receio, e aí eu acho que é importante ter a arte como um porto seguro para que a gente não perca a sanidade por completo e consiga olhar para frente e entender que tem um caminho para seguir, um caminho para trilhar.